É um pensamento meu, é um pensamento, é um achismo. O Brasil é o país do traficante. O traficante aqui impera, faz o que quer. Está parecendo a Colômbia, sabe? O Panamá. O Panamá teve uma época que o presidente do Panamá recebeu no aeroporto El Chapo, o traficante internacional procurado pela CIA, pelo FBI. O Brasil é assim, não tem lei para traficantes. Agora mesmo, eu estava vendo a Cracolândia, os drogados, os drogados são vítimas. Os drogados são vítimas, os viciados são vítimas. Vítimas da sociedade, vítimas dos políticos. Os políticos, a impressão que se tem é que o político está acoloiado com o traficante. Porque quem manda neste país é o traficante, cara. É o traficante. Você vê, não existe lei que puna realmente o tráfico de drogas. Essa semana, no aeroporto internacional aqui no Guararapes, aqui em Recife, foram pegos três traficantes. Um era uma mulher grávida. Foi para a audiência de custódia. A audiência de custódia também é uma outra coisa que inventaram aqui no Brasil, que é uma droga. Essa mulher foi para a audiência de custódia. Tinha dez quilos de maconha na bagagem. Estava levando a bagagem como se estivesse levando bagagem de roupa, a mala de roupa. Foi pega, foi para a audiência de custódia e foi solta. Foi libertada. Isso não existe só no país que o Estado está associado ao tráfico de drogas. Essa é a minha visão, infelizmente. E aí vai para todas as esferas. Você pode ter prefeito, porque o Brasil tem muitas prefeituras, municípios que não faltam nesse país. Você pode ter prefeito, você pode ter governador, você pode ter, provavelmente tenha, senadores e deputados. Eu não sou contra a democracia, muito pelo contrário. Eu não quero ditadura de jeito nenhum. Agora, eu preciso ver um país que seja sério, que as pessoas sejam sérias. Mas, infelizmente, um bandido desse morre, parece que aparecem dez, vinte, trinta no lugar. E o Estado parece que está associado ao tráfico de drogas. É esse o meu ponto de vista.